Olha só, no Brasil, o número de fumantes vem diminuindo. Vem diminuindo bastante, graças a Deus. Mas ainda existem muitas pessoas que travam uma batalha enorme para vencer o vício do cigarro. Não é fácil, mas é possível. Nós vamos conhecer agora duas histórias de pessoas que foram completamente dependentes do tabaco. Vocês vão ver depoimentos fortes, depoimentos de quem quase, quase perdeu a luta para o vício. Vamos ver. 8 centímetros que escondem mais de 4 mil substâncias, 70 delas altamente cancerígenas e que matam por dia 10 mil pessoas no mundo. O tabagismo é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Só para se ter uma ideia, um sétimo da população mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas ainda fumam todos os dias. No Brasil, o número de fumantes vem diminuindo. Em 1990, 29% dos homens fumavam. Em 2015, esse número caiu para 12%. Entre as mulheres, em 1990, 19% fumavam. 25 anos depois, o percentual caiu para 8%. Isso sem falar naquela fumaça chata, que transforma milhões de pessoas em fumantes passivos. É o caso da Clara, casada com o Adão. Ele foi fumante durante 10 anos, período em que ela sentiu na pele os problemas de saúde por inalar a fumaça do cigarro dele. Não foi fácil, porque meus pais nunca fumaram, né? Então, eu vim de uma família que não tinha vício de cigarro. Então, não foi fácil mesmo, né? Principalmente na gravidez da minha filha mais velha, da nossa filha mais velha. Eu passei mal os 9 meses, até a noite. Todas as vezes que ele acordava para fumar, eu também acordava passando mal. Adão se viciou aos 16 anos, quando fumou o primeiro cigarro por indicação de um amigo. No auge do vício, ele chegou a fumar 100 unidades por dia. Uns dias eu estava comprando já o cigarro, quer dizer, já estava dentro do vício, já estava viciado. Quer dizer, essa primeira experiência que você teve com o seu amigo, abriu as portas para o vício. Foi por aí. Foi aí que o início da coisa foi aí. Quer dizer, eu tentando tirar ele do vício, eu acabei entrando no vício. O vício era tão grave que Adão mantinha caixas de cigarro espalhadas pela casa e na empresa onde ele trabalhava. Ele acordava de madrugada com a necessidade de fumar. Você considera que durante 10 anos da sua vida você foi escravo do cigarro? Nossa, põe escravo nisso. Eu era escravo, eu era dependente do cigarro. Eu não ficava sem cigarro, como eu disse para você. Eu ficava nervoso, apavorado se o meu maço de cigarro estivesse acabando. Eu fui escravo do cigarro. Você é daqueles que acendiam um cigarro? Eu tirava o cigarro do bolso, estava com o aceso, tirava, colocava na boca, acendia com aquela bituca, né, que o pessoal fala, e jogava fora. Um caso parecido é o da vendedora Iraite. Ela fumou pela primeira vez aos 12 anos e a partir do primeiro contato com o cigarro já se viciou. Como é que você tinha acesso a cigarro aos 12 anos? Então, o meu irmão mais velho com a esposa fumavam e ele morava junto com a gente. Então eles me davam um cigarro escondido da minha mãe. Ele falava para mim, acende um cigarro lá para mim. Eu amava quando ele falava isso, né, porque eu ia lá, acendi e fumava também um pouquinho. Minha cunhada dava um cigarro escondido para mim e ele me dava. Então eu comecei a fumar. Aí como eu te disse, quando eu comecei a namorar que esse rapaz fumava, ele me dava cigarro, tudo escondido da minha mãe. Você teve três filhos? Três filhos, isso. Ou seja, três gestações durante esse período em que você fumava. Isso. Você fumou na gestação? Fumei na gestação. Eu fumei amamentando, para você ter uma ideia, porque eu não ficava assim, assim, muito tempo sem fumar. Então, uma criança, meus meninos, meus, ficavam 40 minutos mamando em cada seio. Então, durante o tempo que eu estava amamentando, eu fumava. Quer dizer, eles fumavam junto, né? Iraide foi viciada em cigarro por 22 anos. Adão foi fumante por uma década. Mas os dois conseguiram vencer o tabagismo. E você vai saber como daqui a pouco. E agora a pouco, nós conhecemos o Adão. Que chegou a fumar 100 cigarros por dia. E conhecemos também a Iraide. Que fumou até durante a gestação e enquanto amamentava os filhos. Bom, será que eles conseguiram parar de fumar? Olha, quando a saúde começou a ficar comprometida, eles tiveram que buscar força e determinação. Guarda essa palavra, ó. Determinação. Para deixar o cigarro lá no passado. Iraide, aos 12 anos, já era fumante. Fumou durante as gestações dos três filhos. Fumou enquanto amamentava as crianças. E só percebeu que o cigarro representava um risco grave para a saúde da família, quando ela começou a sentir que a própria saúde não andava bem. Eu estava num ponto que eu já quase não estava comendo. Vamos supor, eu tomava café e fumava. Normalmente fumante faz isso. Se não tivesse café, eu tomava água para fumar. Não tinha problema. Então eu vi que aquilo estava me consumindo. Eu estava me sentindo muito mal com aquilo, né? Que eu percebi que estava atingindo a minha saúde. Adão foi viciado em cigarro durante 10 anos. Fumava cinco maços por dia. Inclusive ao lado da esposa, durante a gravidez da primeira filha do casal. E por ser tão dependente do tabaco, Adão percebeu que a saúde dele também não era a mesma. Eu gostava de jogar futebol. Eu não conseguia jogar, não conseguia correr, entendeu? Não conseguia acompanhar o pessoal. E eu tinha o quê? 17, 18 anos nessa época. Quando casado, 22 anos. Eu casei com 22 anos já fumante e não aguentava jogar bola. Com 22 anos eu não conseguia correr atrás de uma bola. Quer dizer, os amigos meus que não fumavam tinham uma saúde perfeita. E eu me acabando. Foi durante um almoço, ao perceber que não sentia mais o gosto dos alimentos, que Adão decidiu parar de fumar. Quando eu acendi esse cigarro, que eu dei aquela primeira tragada, aí eu parei, parei e perguntei para mim mesmo. Eu disse, peraí, por que a comida está ruim, a água está ruim, o café está ruim? Mas o que tem essa porcaria aqui para estar bom? O porquê de eu estar fumando isso aqui? Tudo para mim está ruim. E por que ele está bom? O que ele tem de bom? Simplesmente eu peguei e enfiei ele no isqueiro. Falei, a partir de hoje, se Deus quiser, nunca mais na minha vida, eu coloco um cigarro na minha boca. Nunca mais na minha vida. E isso eu fiz. E de lá para cá, nunca mais fumou. Graças a Deus. Graças a Deus, nunca mais. Foi pensando na saúde que Iraide buscou determinação para largar, de uma vez por todas, o cigarro. Você tomou essa decisão de parar de fumar conscientemente. Quer dizer, você fumou o último cigarro da sua vida, sabendo que aquele era o último. O último, isso, exatamente. Falei, não vou fumar mais. Determinado. É igual eu te falei, tem que ter determinação. Você tem que falar, eu vou parar, esse aqui vai ser o último, eu não vou fumar mais. E parei, graças a Deus. Com o tempo, para você ter uma ideia, eu fui olhando pelas gavetas de casa, tinha mais cigarro, um, dois, três cigarros. Que é aquela história que eu te falei, se tivesse pouco, eu pegava outra carteira, né? Então, tinha pela casa. Iraide está há 16 anos sem fumar. E agora mantém um hábito muito mais saudável, que é o crochê. Tudo na sua casa tem o crochê. Tem o crochê, tem, tem. Olha, é muito melhor ainda. Na toalhinha da mesa tem crochê. Muito melhor do que ficar fumando, Flávio. Não é? Muito melhor, muito melhor. Gostei. Já Adão deixou o vício do tabagismo há 30 anos. Praticamente renovado em relação à saúde, hoje ele não suporta a fumaça e o cheiro do cigarro. E para os fumantes que insistem em fumar perto dele, Adão tem um recado. Vou falar para ele assim, olha, o seu vício é fumar, não é? Eu gosto de tomar uma cervejinha. Cervejinha dá vontade de fazer xixi, não dá? Dá. A sua fumaça está me incomodando. Você se incomoda se eu fizer xixi no seu pé? Vai ser uma troca, né? Vai ser uma troca, vamos ver. A sua fumaça está me incomodando. Meu xixi, será que vai te incomodar? Vai ser uma troca, 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 vai ser uma troca Tchau, tchau.